Fiat, Palio, com motor da Chevrolet? Pois é galera, muita gente não sabe, mas esse é um videozinho rápido aí pra quem não sabe ficar conhecendo. A Fiat teve uma parceria aí pro Val 2008 e 2009, onde a Palio Adventure, o Estádio Adventure, saiu com esse motor aqui ó. Esse motor aqui é o motor da Chevrolet 1.8, entendeu? Muito semelhante ao, você olhando o desenho aqui né, do Celta 1.0, você olhando assim o design do motor, entendeu? Bate o 8, você vê que é um Chevrolet, olha pra vocês verem, Chevroletzão, entendeu? Então tá aí ó, Fiat, Palio, Fiat com coração de GM, entendeu? Coração de GM por quê? Motorzinho da GM, motor muito bom, excelente, muito bom pra andar, entendeu? É um pouco mais gastador que o motor 1.4 dela, entendeu? Mas é um excelente motor, o corpão de borboleta dele é o tamanho. Olha vocês verem ó, uma boa violenta né, borboleta é uma panela. Então tá aí galera, quem não conhecia ó, Fiat com motor de Chevrolet saiu de fábrica durante essa parceria que ela teve, beleza? Então tá aí, pra quem não sabe, é um videozinho rápido mesmo, entendeu? É um motor muito bom pra andar, porém é um pouquinho mais gastador, entendeu? Mas é um motor muito bom, muito bom de mexer, correr dentada, boa de trocar, entendeu? Ó, bela, fácil acesso, é um motorzinho que você acha bastante peça aí na hora que você precisa no mercado, entendeu? Centralzinha, tecnologia Fiat, ó o tamaninho que é central, pequenininha né? Então tá aí galera, é um videozinho rápido só pra eu estar mostrando pra vocês aí mesmo aí. É um bom carro, entendeu? E outro detalhe, o câmbio dele, o câmbio não é o da Chevrolet, ela utiliza o câmbio da linha Fiat, beleza? Só o motor que é da Chevrolet, o câmbio é Fiat, entendeu? O câmbio da Chevrolet é só de bater o olho, aí a gente já vê o design dele, é diferente desse aqui. O câmbio Fiat é muito mais fácil de mexer quando precisa, beleza? Quando há necessidade de mexer. Então tá aí galera, Fiat com coração de gênio, beleza? Um abraço a todos aí, se eu lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição aí. Valeu galera, um abraço.